Na Bruma Uma leve das paixões Que vêm de dentro Tu vens chegando Pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito No cabelo ao vento E o sol coarando Nossas roupas no varão Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das cartelhas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais